Gente, nesse momento, olha o que aconteceu. E a Marcelinha, coitada, já foi correndo pra socorrer a amiga dela, que estava gritando de dor. Fiz platinhas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é tudo o que acontece aqui na festa da piscina com todo esse pessoal aqui na minha casa. Mas antes do vídeo começar, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, curte, comenta e compartilha que a gente tá aqui pra alegrar vocês! Já apareceu uma aqui, gente, já tá aparecendo. Vambora, vambora, catar os meninos, vambora, vambora, vambora. Da vinheta e agora vamos começar essa parra. Gente, a Maite tá no quarto de hóspedes e eu, a Tayla e o Guilherme. Vamos lá, assustar ela, pra ela vir aqui, se divertir com a gente. Então, bora lá. Gente, a porta tá fechada, ela tá demorando, vamos lá. Vem, gente, vem, gente. Três, dois, um e... Maite! Eu escutei, vocês viram, eu falei, vou dar um pouco de estômago. Que pena. Ela tava de meia ação. Oi, gente. Bom almoço, gente. Hoje a gente vai ter farol, farroz, vinagrete, com churrasquinho que tá cortando, tá colocando aqui na mesa. Tá todo mundo servindo. E o sol tá lindo, o dia tá lindo. Guilherme quer o prato de carne todo pra ele, Guilherme. É meu, eu vou colocar aqui, ó. Olha isso, gente, aqui é tudo pra ele, viu? Olha isso. Olha só o prato da Marcelina, gente. Olha só o que que ela tá comendo aqui nessa festa. Fala aí com vocês, né? É um prato aqui. Meu prato tá bonito, hein? Não. Segui. Estamos aqui todos, todos no almoço. Gente, olha o que que o Guilherme tá fazendo, olha isso. Bota a rosquinha, bota a rosquinha em algum lugar. Olha isso. Olha isso que que ele vai fazer, gente, olha. Não, tem que botar a rosquinha lá. Olha só o que eles vão fazer. Olha só. Olha só o que que ele tá indo fazer, hein? Ele vai, ele, ele quer acertar a bola lá. Nossa senhora. Que coisa absurda. Sabotaram, sabotaram, Guilherme. Olha lá, gente, ele tava querendo acertar lá no Flamingo, não deu certo. Vai, Guilherme, tenta de novo, tenta com outra. Vai, mais uma tentativa. Vai. Nossa senhora! Nossa senhora, gente do céu, tô chocada. Estamos na casa da Marcelinha. E eu quero que vocês adivinhem qual que é a música que eu tô tocando. Tá bom. Maitê vai tocar uma música, hein? Acho que eu sei qual que vai ser a música. Tá. O show da Maitê, gente. Olha só. Ah, eu sei que música é essa. Muito bem, deu um chão. Mamãe, você tá ajudando o Guilherme com a traquinagem dele, mamãe? Gente, o Guilherme quer andar de esteira. Aqui na festa agora? É, ué. Deu certo de ligar a esteira. E agora o Guilherme vai lá pra tentar correr nessa esteira, hein? Agora ele vai correr na esteira. Vamos ver no que isso vai dar, hein? Vai ele aumentando. Você vai aumentar. Você vai cair, Guilherme. Você vai cair. Nível 40, 50, 70. Lá vai o Guilherme, gente. Lá vai o Guilherme. Olha isso. Olha ele. Ah, meu Deus do céu. Vai, Guilherme. Gente, o Guilherme quer pular. Olha isso. Olha isso. O que ele tá fazendo, gente? Ele tá... Vez da Tayla, gente. Vamos ver se ela vai cair ou se ela vai dar certo, hein? Acelerou o passo. Acelerou o passo. Gente, ela tá descalço. Ela tá descalço. Meu Deus, ela vai cair. Ela vai cair. Gente, gente. Ela vai parar. Ela tá no máximo. Você vai cair, Tayla. Vezinho. Corde, senhor. Gente, olha só o que aconteceu. A Maitê tava brincando na esteira e colocou na velocidade máxima e começou a correr, a correr. E ela tava descalço. E aí ela foi e escorregou no chão e caiu, gente, nesse momento. Olha o que aconteceu. E a Marcelinha, coitada, já foi correndo pra socorrer a amiga dela, que estava gritando de dor. Gente, foi muita dor. Ela machucou muito. Mas vai ficar tudo bem, Maitê. Vamos. Gente, a Maitê se machucou de verdade. Nossa, gente, vai arder demais. Olha aqui, tá toda machucada. Nós vamos ter que passar agora. Remédio. Vamos passar, tia. Vamos lá, vamos lá. O pai da... O pai da Tayla é médico. É médico. Vamos lá ver, gente. Vamos lá ver. Maitê, como foi essa caída? Me conta. Ué? Cara, na hora não doeu, mas na hora de lavar, doeu muito. Nossa, olha só como é que ficou, gente. Olha o estado. Eu, Guilherme e Tayla vamos dar banana pros miquinhos. Gente, vocês estão conseguindo ver os miquinhos? Olha ali. A Tayla já foi ali. Será que ele vai? Será que ele vai? Olha ali a cabecinha dele. Gente, tem um aqui pertinho. A Tayla tá descendo, gente. Será que vai dar certo? Ó, ele tá fugindo. Cadê? Onde você tá indo? Onde você tá indo? Ó, ele aqui, ó. Ele quer banana. Ai, caiu. É da terra. Gente, tem outro chegando. Guilherme foi também. Ó. Que bonitinho. Dá mais pra eles. Gente, eu tô escorregando. Ô, Tayla. Ô, Tayla, não joga não. Não, não, não. Dá na boquinha deles. Olha que tanto de miquinhos que tá acumulando. Gente, ele tá dando o prato inteiro pro miquinho. Olha, olha o Guilherme. Nossa, tá todo o miquinhos querendo. Gente, é a cantina dos macacos. Aqui. Levanta mais alto. Para, Tayla, eu tô caindo. Para, Tayla, eu tô caindo. É sério. Solta. Solta. Para, para, para. Solta, solta. Tá bom, vai. Vem, miquinhos. O mico tá comendo. Ó. Olha, gente, que bonitinho. Eles não querem, não. Ó, gente, que bonitinho. Eles têm nois de prato. Eles têm nois de humano. Ai, humano não gosta. Você já tinha visto o miquinho pegando o bananinho? Que bonitinho. Bananinho. Gente, olha isso. Bananinha, 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 bananinha. Esquisi. Os miquinhos, gente. Foram até embora. Nossa alada de frutinha. Vem, mico. Os miquinhos foram embora. Ih, tá vindo, tá vindo. Celinha e Gui estão pegando fantasia para poder vestir. Olha isso que vai acontecer. Eu sempre quis andar com essa fantasia. Olha só o que vai dar isso aqui. Entra por aí, entra aí. Olha isso. Olha isso. A cabeça está com esse buraco. Olha isso, gente. Eu quero ver se vai dar. A perna, a perna. A perna é aqui no verde, né? É no verde. Olha isso, o que vai dar? Vamos ver. Vai dar. Ih, nossa, aqui é outra perna. Gente, do céu. Ajuda aí, Marcelinha. Meu Deus. É a perna primeiro. É essa, ah, aqui, ó. Não, peraí, tá errado. Peraí, deixa eu ajudar. Gente, olha o que o Gui está virando. Olha isso. Está enchendo. Só que o alien, ele está meio, ele está meio, ele está meio caído. Olha isso. A gente tem que capturar o alien. É, eu também. Ah, socorro! Me solta! Me solta! Me solta! E quem é isso, gente? Me solta! Me solta! Gente, olha que balança. O Guilherme é uma peça rara. Olha, isso aqui não tem que ser no céu. E olha, a Maitê não está legal, gente. Me solta! O que é isso, gente? Me solta! Entrou um alien na minha casa. O que é isso, gente? Um alien pegou o Gui, gente. Meu Deus. Meu Deus. Olha isso, gente. Me solta, você é um alien maluco! Gente, olha aqui, irmão. Eu vou pegar você também. Está de sacanagem, mano? Ficar me segurando toda hora, mano? Olha que eu vou te dar um chute, hein? Olha que eu vou te dar um chute. Você para, hein, mano? Você para de me seguir. Não, você para. Me solta, mano. Você não vai me jogar aqui, não. Você está maluco de me jogar aqui? Olha. Gente, o Guilherme vai cair da piscina. Ele vai cair da piscina. Olha ali. Olha isso. Ele vai cair da piscina. Meu Deus do céu. Olha, ele vai jogar ele na piscina. Porque as meninas estão aqui, ó. Deitado no sofá. A Gui está aqui. Falta você. Eu estou acabando, calma. Vocês estão brincando de quê? É um jogo aqui de desenho. Um jogo pela internet? Como que chama? Hã? Como é que será isso? É tipo um telefone sem fio, só que de desenho. Que legal isso. Uma pessoa, cada um escreve uma frase, aí a outra pessoa tem que desenhar. E aí vai fazendo desenho, desenho, desenho. A parte disso. Ah, agora eu entendi. Aí tem que cada um ter. Ah, entendi, entendi. Uma banda, né? Estou vendo. Estou tocando violão, gente. Café, aqui já está na mesa. Tem gente que vai achar. E eles estão aqui, ó. Estão tocando piano, ó. Piano, gente. Piano. Estão todo mundo aqui, ó. E comendo. Eu perdi. Você ia falar um... Um pato. Um pinguim. Gente, deixa eu falar com vocês uma coisa. O povo foi embora e as duas ficaram aqui. O que que essas duas vão aprontar aqui hoje? Eu não sei. Não sei. Eu tô querendo saber. Vídeo longo, noite das meninas. Será que nós vamos fazer um vídeo do que que essas duas vão aprontar aqui hoje? Coloca aqui nos comentários o que que vocês acham que a gente vai fazer. Ei, você, chicletinha. Acabou o vídeo, mas não acabou a diversão. Já deixei aqui dois vídeos pra vocês se divertirem mais com a gente. E não deixe de ativar o sininho da notificação, curtir, comentar e compartilhar com todos os seus amigos.